É a hora da misericórdia, ó badalar dos sinos, o nosso coração se alegra porque é a hora da misericórdia. Nesta quinta-feira é um dia que nós queremos celebrar, dar graças a Deus, vem dizer o nome do Senhor nessa hora, que é a hora da misericórdia, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, que o nosso coração esteja sempre em louvor e gratidão, em ação de graças pela misericórdia divina. Que bom que nós estamos juntos para a hora da misericórdia, que bom que nós vamos mergulhar fundo neste oceano de misericórdia. Junto com o nosso querido Padre Alex e também essas visitas ilustres que nós temos no texto da misericórdia hoje, só venha São Padre Alex. Deus abençoe Dani, boa tarde, uma grande alegria estarmos juntos. Boa tarde povo de Deus, aqui presentes no santuário, uma grande alegria estarmos juntos, você também na sintonia da canção nova. Realmente hoje nós estamos com visitas maravilhosas, Dani, estou tendo a graça de passar o dia com eles aqui. Ao meu lado o Dom Paulo, que é a Abade Cisterciense, lá na cidade de São José do Rio Pardo, tem um mosteiro lá, até você também convidado a conhecer, é a paróquia São Roque, não é? E está visitando aqui conosco, nos visitando, também o irmão Fábio, também lá do mosteiro, está aqui, o Adriano que veio trazê-los, ali vieram rezar conosco, estão conosco desde de manhã, celebramos a missa juntos, meio dia, agora a graça do texto da misericórdia, mas eu vou deixar que eles mesmos também façam as saudações, a sua benção. Deus abençoe, minha saudação a todos, em nome do nosso mosteiro, seguimos a regra de São Bento, que é do século VI, fomos fundados o século XII, mas sempre há algo a aprender, fomos muito bem recebidos aqui do Padre Wagner, e estimamos muito aqui a comunidade, especialmente o Padre Alex, pela sua serenidade, que ativa a todos em Jesus. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Canção Nova pela segunda vez, estive há dez anos atrás, não era religioso, só era um leigo, e hoje eu tenho essa graça de estar aqui, aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, que está lá na cidade de Cacoal, Rondônia, rezando junto conosco. Que maravilha, recebe nosso abraço muito carinhoso aí, que bom, uma alegria recebê-los aqui, muito bem-vindos, alegria para o nosso coração, não é, Padre Alex? É uma visita que traz para nós essa presença de Deus, e nessa hora da misericórdia, na quinta-feira de adoração, tanta gente já esteve reunido conosco aqui para viver a quinta-feira de adoração, e agora a hora da misericórdia, que muitos chegam justamente para essa hora. Ao bater do relógio, ao badalar do sino, é a hora da misericórdia, de nós nos reunirmos nessa hora, para interceder, para rezar, mas especialmente hoje, para dar graças a Deus. Apresentamos as nossas intenções hoje assim, dando graças a Deus, porque é o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Nós só podemos bem dizer adeus. E eu já quero contar para vocês, que nós teremos um testemunho lindíssimo hoje, está bem sentadinho ali atrás, olha lá com a mãe, no final vocês vão ver que testemunho prodigioso esse, que é a ciência, nos mostra quando é milagre mesmo. Nós bendizemos adeus por esse milagre, que nós vamos testemunhar ao final. Mas eu estou dizendo isso para te animar, porque agora quando nós estamos apresentando as nossas intenções, nós apresentamos as intenções já com o coração confiante, apresentamos na certeza de que o Senhor tudo pode. Antes, nós só vamos conferir, compadre Alex, qual que vai ser o número do diário que nós vamos meditar. Hoje, continuamos essa semana com 727, mas hoje eu pedi para o Dom Paulo, que está aqui conosco, para ele fazer a meditação desse mesmo número. Vai ser uma benção. Vai ser sim. O 727, ele está ficando registrado no nosso coração. Nós estamos nos submetendo debaixo dos raios da misericórdia. E hoje eu ainda tinha até pensado, eu vou começar o texto dizendo assim, Sob os raios da divina misericórdia eu quero estar. Eu quero me colocar debaixo dos raios da divina misericórdia. Vamos dizer isso? Eu digo, vocês repetem. Sob os raios da misericórdia. Sob os raios da misericórdia. Eu quero estar. Eu quero estar. Sob os raios da divina misericórdia. Sob os raios da divina misericórdia. Coloco todas as minhas intenções. Coloco todas as minhas intenções. Amém. Então agora nós vamos apresentar as intenções. Quero apresentar aqui hoje, pelo aniversário de Maria Tereza, seu primeiro ano, de Prado Ferreira, no Paraná, acompanhando em casa. Também pelo aniversário de 83 anos, de Ana Lucinda da Silva Salgado, nos acompanhando de casa. Pela cura e libertação de João Mateus. Nós apresentamos aqui também pedido de oração por Edna Guarnieri Ribeiro, acompanhando de casa também. Então nós apresentamos todas essas intenções. Hoje, de maneira muito especial, quero agradecer duas pessoas muito queridas, que são um canal da providência para mim, mas que especialmente são presentes que a divina misericórdia me deu. Quero mandar o meu grande abraço para a Érica Paixão. Ela é da Reluza. Uma bênção de Deus. Tem me ajudado muitíssimo no figurino do Terço da Misericórdia. E também a Priscila Ferrucci, da Ferrucci, lá em Jaú, São Paulo. Meu abraço carinhoso e a minha oração por essas duas muito queridas, que estão ajudando no figurino do Terço da Misericórdia da Dani. Uma alegria enorme tê-las como amigas, especialmente tê-las como esse instrumento da divina misericórdia. Que Deus as abençoe muito. Mas quero trazer também mais intenções. Padre Alex, o senhor traz essas intenções também para nós? Sim, Dani, eu quero colocar aqui, claro, quinta-feira nós rezamos pelas nossas crianças. Colocamos aqui você, criança que reza conosco. Milhares de crianças rezam conosco, com seus pais, com os avós. Nesta hora colocamos você aqui, sua vocação. Colocamos a sua vida aqui na gota da misericórdia. E hoje também, Dani, me entregou aqui um papelzinho. Uma das seis irmãs e uma cunhada que estão aqui, vieram juntas. Cadê? Ali, ó. São seis irmãs, mas a cunhada vieram lá de Mojimirim rezar aqui conosco. E uma delas, aguardando a cirurgia de prótese total do quadril, veio pedir ao Pai das Misericórdias essa graça. Rezar. Coloco também, então, o pedido dela, o pedido de cada um que veio aqui rezar também. Coloco o mosteiro, então, cujo o abade é o Dom Paulo. Quero colocar aqui na gota da misericórdia, diante dos raios de Jesus. A vocação, né? Senhor, do irmão Fábio, Senhor, que já há tantos anos de vida religiosa, muitos anos. O irmão Fábio que está aí já, se Deus quiser, mais à frente vai professar também os votos. Colocar a vocação dos senhores aqui diante de Jesus misericordioso. Vamos, então, para a meditação. Vamos ir para o nosso coração. Já para a meditação do diário de Santa Faustina. Já colocando o nosso coração nessa expectativa de ouvir a voz de Deus. Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aquilo que está no nosso coração. Nós queremos ouvir Deus falando conosco. Talvez você acordou hoje dizendo assim, Senhor, me responda. Fala comigo, Senhor. Parece que o Senhor não me ouve. O Senhor nos ouve, sim. Mas, às vezes, são os nossos pecados que não nos permitem ouvir a voz de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor a graça. Primeiro, de nós mesmos buscarmos estar em estado de graça. Buscar a confissão. Mas precisamos também pedir a Deus o dom, a graça. Para nós também ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Abre aí o seu coração. Deixa Deus falar. Preste atenção, né? Às vezes, estamos ali nem pensando em outra coisa. Como que vai ouvir Deus falando? Então, dedique-se agora nessa meditação. Que com certeza o Senhor vai utilizar para estar conosco. Aliás, vai se utilizar de Dom, Dom Paulo. Para falar conosco. Enquanto nós, com o coração aberto, ouvirmos de todo o coração. Então, o diário de Santa Faustina, dando sequência a essa maravilhosa leitura. No número 727, 727, ela diz. Verdade eterna, concedem-me um raio da vossa luz para que conheça a vossa, Senhor, e glorifique dignamente a vossa infinita misericórdia. E, ao mesmo tempo, permitir que conheça a mim mesma todo o abismo da miséria que eu sou. Esse número me faz lembrar o lema episcopal do Papa Francisco. Miseriato adque eligendo. Ou seja, o Senhor olhou com misericórdia e o escolheu. A misericórdia de Deus. Foi São Beda Venerável que comenta essa frase de Jesus em relação a Zaqueu. Talvez você se sinta hoje tão miserável, tão indigno. Mas o Senhor te trouxe aqui, ou te acolhe aí na sua casa. Quem sabe no leito de hospital, ou dirigindo. O Senhor, apesar de todos os teus pecados, Ele te escolheu, Ele te amou. Talvez para o mundo, a sua vida não tenha mais sentido. Talvez tenha sido odiado, perseguido. Mas o Senhor te ama. Uma vez explicando para as crianças o que é miséria e misericórdia. Eu falava assim, que a miséria é como se fosse o tamanho de uma xicrinha de café. Bem pequenininha. Agora, a misericórdia é como se fosse uma sopeira bem grande, que abarca todo o espaço. Assim também é o amor de Deus. Misericórdia significa amor aos miseráveis, que somos nós. Mas o amor de Deus é imenso. Sim, Ele é todo poderoso. Todo poderoso. Mas onde está o poder de Deus, está na sua infinita misericórdia. Lancemo-nos então, diante da infinita misericórdia de Deus. Santa Faustina diz, permitir que eu conheça a mim mesma, todo o abismo de miséria que eu sou. Já dizia os antigos filósofos, que gnota-se ao tom, conhecer-se a si mesmo. Na vida monástica nós falamos do habitar e seco, morar consigo mesmo. Entre dentro da sua misericórdia e se lance no oceano infinito de Deus. Porque Ele pode fazer de um grande pecador, de um miserável, uma pessoa nova, uma pessoa santa. Não, não uma pessoa impecável, mas que quanto mais ela experimenta a miséria, mais ela se lança no imenso e tremendo mar da misericórdia de Deus, Pai, das misericórdias. Amém. Amém. Que maravilha pensarmos assim, não é? Mergulhar nessa misericórdia do Senhor. Vamos então rezar o terço com muitíssima confiança. Nessa certeza de que miserável que somos, somos abarcados nessa grande sopeira. Nós, como uma xicrinha pequenininha de café, mas nós nos colocamos dentro dessa grande sopeira. Nós estamos dentro desse oceano de misericórdia que nos acolhe. Vamos apresentar mais uma vez todas as intenções que estão aqui, apresentadas na gota. Mas que vocês trazem também no coração, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade. Na quinta-feira, mais uma vez, nós rezamos e apresentamos às crianças. Pedimos a Deus que elas sejam livres de todo mal, protegidas pelo Senhor. Que experimentem primeiro o amor de Deus, que antes que o mal entre no seu coração. Que não permita, Senhor, que o mal entre no coração das nossas crianças. E que como diz Santa Faustina, ou melhor, disse Jesus a Santa Faustina. Que ele sofria muito com as crianças que às vezes estavam já ferindo o seu coração. Crianças, porque estavam longe de Deus. Nós queremos pedir a Deus essa graça. Vamos então com toda a confiança apresentando as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Com toda a confiança, rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado da direita de Deus Pai, todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, idosos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, idosos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, pecados, idosos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você pode apresentar os objetos de devoção que ainda não foram abençoados. Que o Senhor se digne abençoar os textos, imagens, a água. Tudo que é dedicado ao culto a Deus, a Virgem Santíssima, aos santos. Seja um instrumento de graça na vossa vida. E abençoa, Senhor, também os vossos filhos e filhas, as tuas crianças, as gestantes, aquelas que buscam a gravidez. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios. Eu confio em vós. Deixa eu então contar para vocês o testemunho da graça de Deus que está aqui presente. A Josi Carla, da cidade de Conservatório, no Rio de Janeiro. Ela disse assim, eu vim aqui para dar o meu testemunho. Queria que vocês ficassem de pé mesmo, por favor. Dos milagres de Jesus misericordioso em nossas vidas. Em julho de 2022, minha filha Emanuele entrou em trabalho de parto com seis meses de gestação. Com um quadro de infecção de urina, que foi para o sangue e virou uma infecção generalizada. Ela foi para a UTI e lá nasceu a Heloísa com 896 gramas e chegou a ficar com 725 gramas. Jesus misericordioso curou a minha filha Emanuele. Ela teve alta após três dias na UTI. Heloísa foi para a UTI neonatal e lá teve infecção generalizada. Ficou várias vezes no oxigênio. Teve parada cardiorrespiratória. Morte súbita abortada. Ficou entubada 11 dias e Jesus misericordioso a curou. Após quase três meses na UTI, ela teve alta. São muitos os milagres que temos a agradecer. Mas tive que resumir o meu testemunho para não ficar muito longo. Heloísa chegou para nós como um sinal do amor de Deus no dia dos avós. Dia de São Joaquim e Santana. A voz de Jesus. Hoje estou aqui para dar o meu testemunho. E agradecer todas as graças que o Senhor nos concedeu pela intercessão de Nossa Senhora São José. Os santos anjos e todos os anjos do céu. Ela trouxe aqui também o testemunho. No testemunho. E aqui está dizendo. Lá na prefeitura de Valença. O testemunho escrito assim. É o atestado dela, não é? Está dizendo morte súbita, abstrata. E olha só que graça de Deus. Ela está aqui hoje com a filha nos braços. Heloísa, dá um tchauzinho para nós aqui ali. Que linda ela. Já está grandinha. Louvando a Deus. E cantando as misericórdias do Senhor. 720 gramas. Nasceu com seis meses. E tudo isso é para a glória de Deus. E para a manifestação da glória de Deus. Que graça, hein? Deus seja louvado. Nós estamos chegando no finalzinho, né Dani? Isso mesmo. Eu gostaria ainda antes. Porque talvez alguns jovens estão vendo aqui. Os monges, o Abade, o irmão Fábio e o Dom Paulo. Como é que eles fazem para entrar em contato com o mosteiro? Bom, me pega de surpresa. Mas pelas redes sociais seria mais fácil, né? O telefone também pode usar, pode. Então, pelas redes sociais, o Facebook, no caso, o meu pessoal, que é como Abade, Paulo Celso de Martini. Pelo Instagram, arroba Dom Abade, tudo junto. Pelo YouTube, Abadia Cisterciense. E o fone de contato, 019-3608-4675. Abadia Nossa Senhora de São Bernardo, mosteiro Cisterciense, em São José do Rio Pardo, aqui em estado de São Paulo. É desse mosteiro, que é Dom Oraní, Cardeal do Rio, foi nosso primeiro Abade. Depois veio Dom de Milso, que é bispo em Guarulhos. Depois eu, depois teve outro e eu voltei depois como Abade também. Então, sinto-se acolhidos. Está ao lado da paróquia Santuário São Roque. Que maravilha, que maravilha. Então, quem sabe, Deus nos chama também a vida de oração, a vida contemplativa, ao apostolado do Senhor dessa forma. Ainda também, a gente já vai encerrar, mas gostaria de presentear então o Senhor. Levar lá para o mosteiro diário de Santa Faustina. Que possa também, ela que viveu essa vida de contemplação e de oferta da vida a Deus. Deus abençoe. E esse aqui é para a mãe do Senhor, tá? Talvez esteja acompanhando. O irmão Fábio falou para nós. Ele é arrecadador desde 2005 da Canção Nova. Está com a carteirinha dele aqui. Que maravilha. E já contou muita coisa dele, a mãe dele, que ama muito a Canção Nova. Então, Deus lhe pague e abençoe também o Senhor, a sua mãe com esse presentinho aí do lenço de Jesus misericordioso. Que bom. Para nós é uma alegria receber, eles voltem mais vezes. E Deus lhe pague por essa presença fraterna aqui e também pelas palavras da nossa alegria. Padre Alex, semana que vem a gente se encontra com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Já quero mandar um abraço para Lavras Minas Gerais e dizer que sábado e domingo estarei no colo da mãe, no seminário de Onista, para vivermos um aprofundamento na divina misericórdia. Maria nos conduz a divina misericórdia. Nós estaremos lá, eu estarei com vocês. Lavras Minas Gerais, me aguarde que eu chego amanhã aí para vivermos esse final de semana, na graça de Deus, no colo da mãe. Vamos juntos dizer, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!